Música Ei meu povo, bom dia, bom dia Showzassa aqui em São Pedro Viu, foi incrível, maravilhoso Mara Pavanelli Maera Maraíza, seu desejo E hoje, vamos pra onde Marquinho? Mirador Maranhão Mirador Maranhão Quem não conhece é o tesouro Segue o tesouro, vamos marcar aqui o tesouro Mirador Maranhão Estamos saindo agora pra ele Preparem-se, estamos chegando Bora Vai, lê a cartinha, Duda Ai gente, vou ler Querido Alessandro, queremos expressar Nossa gratidão por tudo que você faz Pela pessoa e ídolo incrível que você é Nosso muito obrigado Por compartilhar sua luz com o mundo E por ser um exemplo tão precioso Nunca duvide o quão importante você é Seremos eternamente gratos pela sua vida E hoje, como forma de agradecimento Nós queremos alegrar o seu dia com esse mimo Te amamos, nosso raio de sol Obrigado meninas, adorei, viu? Você gostou, Duda? Amei Vamos comer agora Vai, abre, Duda, abre Anda Deixa eu ver aqui É isso aí, duas horas para ver, Duda, agora Duas horas, olha quanta coisa gostosa, hein, Duda? Vem, gente, que arraba Ixi Não dá mais, né, né, comenta, pelo menos Dura aqui, assim Aqui, ó, mais um presentinho que eu ganhei Da minha amiga Francisca Não podia ser diferente, óbvio que não Pra minha cozinha Eu amo O meu Piauí Com certeza Piauí é a nossa segunda casa Francisca, obrigado pelo carinho Adorei, viu? Lindo, lindo, lindo Vai fazer parte também da decoração Aqui em casa agora Vem, gente, que arraba Lindo, lindo, lindo Fui Lindo, lindo Vem, gente Vem, gente Costa Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Leozinho, Davi, um beijo. Obrigado. Mais um presentinho show que eu ganhei no camarim. E obrigado pelo carinho. Obrigado por esse presente. Adorei. Passando aqui pra mostrar pra vocês. Quem é que não gosta de ganhar presente? Todo mundo gosta. Falar em ganhar. Olha só. Fala, galera. Bom dia, bom dia. Madrugada, ó. Já recebi presentinhos aqui dos pais aí, ó. Pulseirinhas. Camisa linda. Tesourinho aí, ó. Tirou o escorpião do bolso. Presente. Milagres, hein? Acontece, né? Até quadrinho veio, ó. Eu, tesourinho e as meninas. Foi onde? Da Madaré, né? Prédio dos carneiros. Falta aqui. Feliz dia dos pais pra todo mundo. Já ganhei o presente de tesourinho aqui, ó. Agora pra falar das meninas. Tô esperando, hein? Uh! Beijo. Vamos lá, ó. Vai, cuida. Quando nunca é massagista, quer... Ai, Alessandro. Isso aqui é por chantagem que ele fez comigo, viu, gente? Não vou dizer mais nada. Eu queria falar, mas eu vou abrir o jogo agora. Ele me deu um tênis pra assistir. Eu vou fazer massagem com ele aqui até 2044. O bicho é palhaço, meu irmão. É, meu povo, boa tarde. Estamos aqui em Fortaleza. Eu pensei que ia me livrar dele, mas não teve jeito. Ele veio também. Sempre com ele. Sempre com ele. Safado. Foi lá pra Lagoas, com Maceió. E veio pra minha terra. Ele que veio atrás de mim, né? Não, você trocou o voo. Olha só como a gente sofre. Trocou o voo, porque queria vir com a gente desse voo. E teve que vir. Ele fez cadeira do outro lado da outra. E vim. E os dois voos... Ele e o compasso dele. Ali é o compasso dele, ó. Tá fingindo de que não sabe nada. Cadê a mala do coronel? Mas é o compasso. A mala do coronel. O coronel do exército aqui, ó. É, meu amigo. Por que que ele não se mostra como é que ele tá? O coronel do exército aí, ó. Não, não. Eu tô com a calça aqui. Sargento. Mas, Léo... O que você tem a dizer da sua visita? Ô, por que que você mandou o voo pra vir com a gente? Por conta que eu queria estar com vocês todos os dias, todos os momentos. Já que nós estávamos ontem na Lagoa junto, então viemos e saímos junto pra Fortaleza, pra Minha Terran. Tchau, amor. Pra acabar de completar, Léozinho mandou o trator passar em cima da mala de ara. Eu mesmo não. Acabou com tudo. Tá aqui, gente. Foi fumo, literalmente, viu? Foi Léo que mandou, viu? Fumo, literalmente. Aqui foi o seu fumo. É. Seu desejo. Seu fumo, né? Pra você ver, viu? Pra você ver como o sucesso de mais incomoda, viu? Essa mulher tá fazendo tanto sucesso, tanto sucesso, tanto sucesso. Tá aí, ó. Tá bala. O que tá acontecendo? Ainda vem com a mala, né? Mas pega é na mala. Mas não pega nela. Muito bem, Léozinho. Não pega nela. Pressão. Porque ela é protegida. Ela tem Deus. Isso mesmo. Agora com vocês, meu irmão Léo. Irmão Léo. Ele entrou em outro assunto. Irmão Léo. Muito bem. Presentinho de Aisha. 14 planos da viagem que ela fez. Aí, ó. 12, 15, 18 anos. Eu amei, viu? Umas miniaturas. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Um pouquinho. Não sei por que ela trouxe cachaça pra mim. Não entendi nada, viu? Mais. Olha que bonitinho. Whisky. Ah, teve mais coisa. Cadê? Cadê? Aqui também, ó. Michael Jackson. Que ela trouxe. Esse. Esse também. Não. Esse. Ah, esse. Ele já tinha me dado, esse. Fred Mercury. Adorei, viu? De uma cachaça boa, não me abro mão. Só pra você. 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 Tchau.